Aê! Atenção meninas Vou contar uma história muito breve pra vocês aqui de Um cara que não consegue arrumar namorada de jeito nenhum Por causa do signo dele Vocês acreditam nesse negócio de signo, gente? Eu vou contar meu signo pra vocês, viu? Vocês falam se é bom ou se é ruim, tá? Eu sou do signo de gêmeos, é ruim, ô bão? É ruim assim? Eu já escutei isso demais A hora que a menina pergunta pra mim qual meu signo, eu falo, eu não acredito em signo Porque se eu falar que sou de gêmeos, ela não vai me querer Aí eu reuni uma namorada bem novinha Tem muita novinha aí, hoje eu não tenho Cadê o grite das novinhas aí, cadê o zão? Aí eu falei, eu tenho um amigo que é especialista e novinha E se chama MC Lá Vocês conhecem o MC Lá? Aí eu liguei pro MC Lá Ele não entendeu, sabe o que eu fiz? Eu liguei pro MC Lá novamente Aí MC Lá entendeu, falou assim Ladrão, você tem que emocionar o popozão e não os corações, entendeu? Eu falei, pô ladrão, entendi E eu cantei esta canção Que emociona o coração e o popozão de todos os navios Na hora que me escutar E precisar Que beijo não resulta em transar Mas quem sou eu, se quiser, vem pra cá E me aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Vai fazer falta Quem sabe canta aí, ó Se teu nome é sentar Mas preciso de você Então arrocha aí, neném, vem Se teu nome é sentar Te indicar, tá de parabéns Mas preciso de você Me sentar Me sentar Me senta e vem, vai Então se arra Então se arra A novinha se emocionou Eu falei, eu preciso colocar algo mais pesado pra essa novinha dançar Quem curte o baile funk aí? Vocês gostam de sofrência ou de baile funk, gente? Ah, eu sabia Só tomei de um ladrão Você vai se aproximar E o DJ O que eu pediu agora? Toma Menina Agora você vai sentar No capinha da potranca com o bumbum Não me chama de malandra Ela vai se apaixonar No capinha da potranca com o bumbum Quero o coroa mais bonito do Brasil Cantando assim, ó Poder Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora eu preciso as meninas pra dançar aqui no palco pra nós. Agora eu preciso as meninas pra dançar aqui no palco pra nós. Agora eu preciso as meninas pra dançar aqui no palco pra nós. Agora eu preciso as meninas pra dançar aqui no palco pra nós. Hoje vai ter luz a dia. Oi, bom, Denis! Hoje vai ter luz a dia. Senta, 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 senta pra valer a pena. Senta, 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 senta pra valer a pena. Senta, 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 senta. E aí? Eu vou ver o que eu te faço a proposta. Toma, 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 toma. Senta, 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 senta Solta aí, papai!